O lançamento do Cismondi para nós é um momento muito importante na história da editora, porque nós somos um grupo de amigos que se propôs levar às últimas consequências uma ideia de Marx que é o de ir às raízes. Para nós, isso significava voltar aos textos e ver como aparece nas obras dos grandes pensadores os problemas muito difíceis mesmo de organizar a vida humana. Então, esses livros que nós, e o Cismondi é o nono da editora Segesta, a editora Segesta é uma editora pequena, ela não tem fins lucrativos, nós não vivemos do trabalho que realizamos na editora Segesta, embora dê muito trabalho, mas nós nos preocupamos em publicar grandes pensadores que não têm sido editados, não só no Brasil, mas mesmo muito frequentemente nos seus países de origem, esses autores não têm sido publicados. Então, o Cismondi é um autor extremamente importante, mas ele não é conhecido nem mesmo na França, onde ele publicou em 1817 pela primeira vez o livro. Não existe uma edição do Cismondi na França. Então, esse trabalho que nós fazemos é um trabalho de resgate dos grandes pensadores, porque nós achamos que é importante levar aos estudantes a possibilidade de ler em língua própria aquilo que de melhor produziu a humanidade para discutir, enfim, a vida humana.